GALÁXIA 23 de outubro A data que mudou total Na minha live, quando encontrei-te no Insta Porque não eras só apenas Mas o teu nome era Gira Em novembro, golo Se bem me lembro, tolo Não tinha coragem, mas eu ganhei Pra te pedir em namoro Finalmente, nos meus braços Eras toda minha Sorridente, tu e eu A ver o show do Tassim Assim mesmo, tá bom Assim mesmo, tá bom Assim mesmo, tá bom Isso mesmo é que é mulher 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 Assim mesmo, tá bom Assim mesmo, tá bom Assim mesmo, tá bom Assim mesmo, tá bom Isso mesmo é que é mulher 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 Afastaram-te de mim Afastaram-te de mim Tua família tava contra Como anjo querubim A justiça é minha força Mais de dois mil quilómetros Difícil manter a distância Com essa distância Era tortura aguentar essa ânsia A gira acredita De mim ninguém tira A vida é tão bela Mas tu és mais gira Venho que vi em nós dois Vamos ficar juntos Não há poucas Nem há assuntos Por nós vou enfrentar o mundo O árido Baza Anel no dedo Casa Com putos a correrem no cubico Os nossos cotas com frango na brasa É só dizer Vamos Minha mulher Te amo Chegou a hora de realizarmos todos os planos Assim mesmo Tá bom Assim mesmo Tá bom Isso mesmo é que é mulher Isso mesmo é que é mulher Assim mesmo Tá bom Assim mesmo Tá bom Assim mesmo Tá bom Assim mesmo Tá bom Isso mesmo é que é mulher 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 Mulher que não abandona o seu homem Foi Deus que te fez para mim Eu te amo Assim mesmo tá bom Assim mesmo tá bom Isso mesmo é que é mulher 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 Assim mesmo tá bom Assim mesmo tá bom Assim mesmo tá bom Isso mesmo é que é mulher 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 Assim mesmo Assim mesmo Assim mesmo, assim mesmo Isso mesmo é que é mulher Isso mesmo é que é mulher Isso mesmo é que é mulher Assim mesmo, tá bom Assim mesmo, tá bom Assim mesmo, tá bom Isso mesmo é que é mulher 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 Galáxia Galáxia